O 7STV, e agora o destaque? Esse primeiro destaque da série ficou com quem, hein? Destaquezinho já complicado, né, pra abrir a série, mas acho que realmente o Grel foi o cara desse jogo. Ele começou bem agressivo, ele começou com aquelas duas eliminações e ele continuou colocando esse ritmo no jogo, né? Mesmo quando, durante um certo período, o Melkyo tava jogando pra cima dele, o Aslan tava jogando pra cima da selva, ele continuou colocando um ritmo nas movimentações depois disso, depois dos 10, 15 minutos, ele voltou a aparecer, apareceu bem. Ele tava em todas, né, ajudando o mapa inteiro, onde tinha kill, onde tinha jogado, onde tinha movimentação da cage, o Grel tava lá pra ajudar. É, se a cage jogou confortável, o Grel foi um deles, tava em casa aqui, tava tranquilo demais. Mas olha, esse foi só o primeiro jogo, hein? Ainda tem muito mais LOLzinho pra vocês, então fique por aí que a gente volta já já.